Aleluia Jesus, Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, eu queria aqui ler, Glória a Deus, uma palavra para os vossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 9, versículo 1, que diz assim, E passando Jesus, vi um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu quero dizer para você, que tem acompanhado esses vídeos, você que pode estar assistindo a primeira vez, que muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo no dia a dia, no decorrer dos dias, dos meses, dos anos. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, Glória a Deus, Aleluia, ele explicou a respeito daquele cego de nascença. Muitas vezes nós indagamos por que eu passo por isso, por que eu estou sofrendo, por que a dificuldade, por que a miséria, por que a situação, por que aconteceu isso na minha família, por que morreu tal pessoa da minha família, dos meus familiares. E a Bíblia diz que tudo isso é para a glória de Deus. Nós nascemos segundo o chamado do Senhor Jesus, somos escolhidos no ventre da nossa mãe, e agora, Glória a Deus, Aleluia, temos uma missão, temos um caminho a trilhar, temos, Glória a Deus, Aleluia, algo para fazer, e a Bíblia diz que este algo não vem do homem, não vem da terra, ele vem da parte de Deus. Então, se está acontecendo isso na tua vida, se tem acontecido isso, esses problemas, essas dificuldades, não é para a morte, essa enfermidade, essa luta, mas sim para glorificar o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha, Glória a Deus, Aleluia, nos curar, nos libertar, nos ajudar a viver com Ele. Porque, Glória a Deus, Aleluia, o nome de Jesus, Ele precisa ser glorificado, o nome de Deus, Ele precisa ser glorificado através da minha vida, através da tua vida. Então, não vamos ficar colocando o porquê, a situação, mas sim, vamos, Glória a Deus, Aleluia, glorificar o nome de Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. A Bíblia diz que, Glória a Deus, Aleluia, no versículo 4, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória a Deus, Aleluia. Então, Aleluia, muitas vezes, Aleluia, você, Glória a Jesus, Aleluia, pode ir no Espiritismo, muitas vezes você pode ir, Glória a Deus, Aleluia, aonde acha que tem luz, mas o Senhor fala que a luz é Ele. Ele é a luz. Então, sem Jesus não temos luz, não temos vida eterna, não temos salvação, não temos cura, não temos libertação. Por quê? Porque, Glória a Deus, Aleluia, o único que faz nós brilhar é Jesus, é o Espírito Santo em nós que nós brilhamos, através da sua palavra, através do seu amor, da sua vida para conosco. Em nome de Jesus Cristo, Glória a Deus, Aleluia, que você possa, nesse dia, ser abençoado através desta palavra. Não fique indagando o porquê ou isso ou aquilo, mas creia que Deus é poderoso para te exaltar e o nome dEle ser glorificado através da tua vida, da tua dificuldade, dos teus problemas. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, esse dia. Glória a Deus e seja fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Graças a Deus.